O novo terminal de coletivos urbanos de Pato Branco deverá ter nos próximos dias mais uma etapa do seu projeto. Na última semana, uma empresa acabou sendo vencedora do processo licitatório para a implementação de uma pavimentação no entorno do terminal. O terminal terá uma incidência de tráfego de ônibus, de veículos pesados, por conta disso há necessidade de se fazer uma pavimentação especial. Após a conclusão desta pavimentação, o terminal deverá entrar em operação. O novo terminal que fica no anel central de Pato Branco deverá receber apenas aqueles coletivos urbanos. São 30 linhas no total aqui no município. 13 deles são dedicados à indústria e 17 para urbanos. Além disso, o executivo espera entregar esta obra ainda neste ano. Entrando em funcionamento o novo terminal, os estacionamentos do entorno deverão deixar de existir. A supressão de área de estacionamento no entorno do terminal para que haja a operacionalização do tráfego dos ônibus. E há haver uma mudança na rotina de tráfego nesse local. O município deve apresentar algumas propostas no sentido de diminuir esse prejuízo para os usuários no que se refere à falta de estacionamento. Nós devemos oferecer condições para melhorar a condição de estacionamento. Em vista que a área central tem essa dificuldade, nós temos uma tendência de aumento na nossa frota circulante. E é um dever do poder público apresentar propostas para a diminuição destas dificuldades.